E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, no vídeo de hoje já tô com os solos aqui, ó A gente vai tá dando comida aos porcos ali E mais tarde, pessoal, a gente vai tá capando um porco aí, um barrão Então, vamos comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês E isso, vamos dar comida deles aí, ó O porco que a gente vai tá capando, pessoal, é esse aqui, ó Esse barrão aqui, ó Já tem uns outros móveis aí que são melhores, aí vamos tá capando Essa daqui, pessoal, tá fria, aí tá solta Deu nada, derrubou É, pessoal, vamos fazer o arco de caridade E ela derrubou o gatúnio O porquinho já foi capado Vou colocar só um pouquinho de soro pra eles Que o pai já colocou nele pra eles Agora vamos pra as grandonas aqui, ó Eita, tá lá Vem, menina, vem Isso aqui é merda É, menina E a porta, a bicha, viu Tá fazendo queda Muta? Muta normal Tá acabando o sol Eu saí correndo Eu saí daqui O sol tá acabando É, essa é a moça Deixar essas cordas aqui, ó Eita Aí, pessoal, vamos capar o porco lá O pai já tá com as ferramentas aí O porco lá é bem grande Vai dar trabalho pra nós, né, papito? Mas bora lá, ó Vou colocar o sal aqui, aterramitinho, o álcool O pai já tá com a soca, a pistola Acorda, então vamos lá pegar o porco Até faz o meio Aí, pessoal O pai agora vai passar o laço nele aí Porque esses porcos comuns assim, pessoal Eles são mais bravos Os porcos piatran, eles são bem dócios, né? Vocês viram que a gente fez a castração daquele piatran E ele era bem mais manso Agora esse aqui Não é muito manso, não Aí, ó Capar ele Aí, ó Capar ele Pra tá engordando, pra abate, ó Porcão grande E ele é porque ele é misturado Porque se ele é misturado de piatran Com o porco comum, né? Que é igual a porca Aí ele ficou desse tamanho, assim, médio É esperto Menino Ó Tem que ter o jeito certinho de marrar aí, pessoal Aí, agora deu certo Amarra ele aí Porque se abrir aí Ele tiver solto nele E sai mandado Corre mais pra frente Um pouquinho dessa Manda ela pra ficar se corre Vai, porra Pode botucar na boca Já tá deitando ali Pra deitar aí É bom que nós Passar uma porta no pé dele Tá tirando ele aqui pra fora? Tá, tá, tá A gente pode tentar a sua mãe Deixa de sair para a porta Olha aquela porta Segura, segura Aperta 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 Bambi a corda um pouquinho Segura aqui Aperta Segura aqui Aperta Aperta Passe aí Aperta 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 Segura aqui Aperta Aqui em cima, olha É aqui onde eu estou, pega a mão na orelha dele Aperta 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 tá quase um jeito aqui pessoal aí o procedimento da castração é não vou filmar para vocês porque com cenas muito forte né aí as políticas do YouTube não permite mostrar então não vou estar mostrando o corte né a castração em si aí Jeff tá segurando ele aí ó vai tá até ele amarrando a boca dele ali que o bicho tem uma presa grande perigoso então vamos lá castrar ele aí aí pai tá esterilizando a faca aí ó já tá fazendo o corte capação de porco pessoal é bem simples rapidão aí capa aí pessoal já terminamos aqui o procedimento agora pai fez a camisina dele deu um trabalhinho até bom aí pessoal a gente terminou de capar o porco lá agora vamos dar um prato aqui em trovão ele tornou a agunhar de novo do pé dele então a gente vai ter que fazer o medicamento injetável de novo e vamos estar lavando aí também esse lugar que marcou aqui pessoal é muito ruim e o pai que tava lá às vezes ele passava na água então eu disse que por isso que deu uma arruinada de novo agora vou deixar ele junto com o babalucos e tal tá dando muito trabalho a gente vai ter que marrar na frente na verdade vai ter que marrar para trás também a gente poder tá limpando aí tá muito amado e aí é só pegar e agora pode lavar e aí o A gente vai estar quente. Você está quente o bruxo. O sul vai acabar, mas se põe mais. Para de olhar, a gente não gosta da água. Não está dando trabalho, pessoal. Quieto, Rami. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Não mais não pegando, só. Tem que chegar um bicho agora. Olha só. Não sei se você consegue se ligar aqui dentro. Aí, está lindo. Olha só. Fora, fora, fora. É grudo. Isso aí, pessoal. Vamos estar passando agora aqui o prata e o terracotril. O trovão é difícil de mexer, viu? Porque ele é muito bruto. Olha lá do jeito que está. O pito vai passar aí. Está dando xilique. Não sei como que ele cortou esse pé dele. Com certeza foi arando. Eita, menino. Olha do jeito que ele estava. Esse tempo chuvoso, pessoal, não ajuda. É muita água, muita lama. Então, acaba que dificulta aí o tratamento. Esse medicamento que a gente usa aí, pessoal, o prato e o terracotril é ótimo. Eita, menino. Pode jogar bem mais do lado de cá, pai. Olha aí, ó. Pronto. Prontinho. Agora ficou bem passadinho, ó. Agora vamos lá fazer o medicamento injetável nele. Vai voltar para desmontar a mamãe agora. Vou pegar na orelha dele aqui, para ele ficar quieto. Eita. Torvão. Calma, menino, calma. Até que para fazer o injetável aqui, pessoal, ele é mais tranquilo. Tá medicando ele aqui e vai entomar. Calma, menino, calma. Prontinho. Agora, continuar na balança. Vai, vai. Bora. 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 Vai. 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Vocês viram aí. Foi a rotina nossa aí na fazenda, né. A gente deu comida aos porcos. Depois que a porco, agora estamos aqui mexendo com o trovão. Daqui a pouco vamos mexer com o gado, vamos molhar o gado. Só que o gado eu não vou mostrar para vocês dessa vez. Vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, corre e se inscreva. Deixa o like de vocês aí, ó. Deixa o comentário também. Lembrando, pessoal, é o fluxo de comentário está muito grande aí, ó. A gente postando três vídeos por semana. Então, está bastante puxado aí, tanto para a Fernanda, como para a Dessa Xingu Rusco. Então, a gente está tentando responder vocês, pessoal, o máximo possível. A gente faz todo o esforço possível. Mas, entre a correria aqui da fazenda, às vezes... Às vezes não. Muitas vezes a gente não consegue responder tudo. Mas, não desiste da gente, não. Deixa o comentário aí que a gente está fazendo o possível aí para estar respondendo todos. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Música 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 Música